Novena de Nossa Senhora do Desterro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes, Amparo dos órfãos e viúvas, Alívio das almas penantes, Socorro dos aflitos, Desterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais e espirituais, Da morte cruel dos tormentos eternos, De todo bicho e animal peçonhentos, Dos maus pensamentos, Dos sonhos pavorosos, Das cenas terríveis e visões espantosas, Do rigor do dia do juízo, Das pragas, Dos incêndios, Desastres, Bruxarias e maldições, Dos malfeitores, Ladrões, Assaltantes e Assassinos. Minha amada Mãe, Eu prostrado agora aos vossos pés, Com piedosíssimas lágrimas, Cheio de arrependimento, Das minhas pesadas culpas, Por vosso intermédio, Imploro perdão a Deus, Infinitamente bom, Rogai ao vosso divino Filho Jesus, Por nossas famílias, Para que Ele desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê perdão de nossos pecados, E nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, Ó divina estrela dos montes, Afugentai de nós a peste e os desassossegos, Desterrai de nós todos os males e maldições, E em especial, atenda o pedido que lhe faço agora. Faça seu pedido. Amém. 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 Amém.